É, 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 talvez, talvez... Oi, pessoal! Oi, não! Tchau, pessoal! Ah, é, o quintal tá acabando, mas acaba com o nosso quintal... Musical! De Noel Rosa e Lamartine Babu, A, E, I, O, U! Vamos lá! Uma, duas angolinhas, fica um pé na pampulinha Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar E, I, O, U, W, W Na cartilha da Juju, Juju, Juju A, E, I, O, U, W, W Na cartilha da Juju Vai, Ludovico, meu favor! A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever Há dez anos na cartilha Vai! A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever Escreve sal com C cedilha A, E, I, O, U, W, W Na cartilha da Juju, Juju, Juju A, E, I, O, U, W, W Na cartilha da Juju Vai, Ludovico, meu favor! Sabe conta de somar Sabe até multiplicar Mas na divisão se enrasca Outro dia fez um feio Pois partindo um queijo ao meio Quis me dar somente a casca A, E, I, O, U, W, W Na cartilha da Juju Juju, Juju A, E, I, O, U, W, W Na cartilha da Juju Vai lá! Viu? Sabe história natural Sabe história universal Mas não sabe geografia Pois com o cabo se atracando Na bacia navegando E foi pra Ásia E teve a CIA A, E, I, O, U, W, W Na cartilha da Juju Juju, Juju A, E, I, O, U, W, W Na cartilha da Juju A, E, I, O, U, W, W Na cartilha da Juju E, I, O, U, W, 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 W